Como em anos anteriores, em 2018 também teve forte atuação do MPF no combate à corrupção. E com muitos frutos colhidos. Só no Rio de Janeiro, 450 milhões de reais foram recuperados com a força-tarefa da Lava Jato. Veja como valeu a pena. Não tinha essa parte aqui, não tinha isso aqui, aqui era tudo vazio, só tinha a escola de dentro e a quadra. Ficou melhor, tem mais espaço, dá para estudar melhor, na nossa sala. E ainda falando sobre corrupção, um importante instrumento para combater esse tipo de crime completou 25 anos em 2018. A lei de improbidade administrativa. Todo esforço de responsabilização por improbidade procura fazer com que os recursos públicos bem geridos se convertam em escolhas políticas que resgatem da miséria e da pobreza os mais pobres, os humildes, os destituídos de projetos de vida. A união de forças se mostrou importante para o combate a esses crimes. Representantes de 13 países, integrantes de uma rede especializada de procuradores contra a corrupção, se reuniram no Brasil. União também entre o MPF e a Polícia Federal para combater o crime do colarinho branco. A ideia é trazer casos mais complexos e de maior relevo para a discussão conjunta e que a estratégia seja definida conjuntamente desde o princípio. Para que nós possamos ganhar tempo e qualidade no resultado. Legenda Adriana Zanotto